Olá meninas que me assistem, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer esse varal de fotos igual tem aqui no meu quarto, eu ensinei mais ou menos, eu mostrei mais ou menos no meu mini diário de reforma que eu vou deixar o link aqui embaixo. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer esse varal e eu achei que ficou muito fofinho, ficou muito lindo e eles são com fotos polaroides e eu vou mostrar desde o primeiro passo pra você montar, até colocar a frase embaixo se você quiser até o último passo que é fazer esse varal. Então você pode usar a sua criatividade e outra, você não precisa ter a maquininha Instax da Kodak Care que tira esses tipos de fotos aqui polaroide então se você quiser continuar assistindo esse vídeo é só vir comigo. Para essa primeira etapa vocês vão precisar abrir o site do picmonkey.com clicar em editar e escolher a foto que você quer transformar em estilo polaroide eu escolhi essa aqui cliquei em abrir agora você vai em moldura e aí você vai escolher essa moldura de polaroide framing e vai ficar assim e aí você vai diminuir a rotação pra 0% 0 grau até ela endireitar eu sempre diminuo o efeito para uns 70% por aí para a foto ficar um pouquinho mais realista sem tanto efeito e aí você seleciona o pretinho do lado para ficar tipo uma moldura para na hora de imprimir para você saber certinho onde você tem que cortar e dar um ok e salva essa foto na sua galeria ah não se esqueça de sempre salvar na maior qualidade possível para a segunda etapa para a segunda etapa você vai precisar de um programa que se chama foto escape e eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa baixar no seu computador você vai abrir o programa e vai clicar em editar e vai abrir aquela foto que você salvou lá no PicMonkey essa parte é para você escrever alguma frase embaixo da foto que nem eu mostrei no início do vídeo nas minhas outras fotos mas é opcional se você quiser escrever ou não e aí eu abri a foto cliquei na aba objeto clica em texto e escreve o que você quiser escrever eu também escolhi uma imagem de um coraçãozinho bem bonitinha para deixar a foto mais romântica e ficou assim você pode trabalhar de diversas formas use a sua criatividade clique em salvar e salve num lugar onde você sabe que vai estar todas as suas fotos juntas para o terceiro passo você vai precisar selecionar 4 fotos eu escolhi aquela que eu editei agora junto com vocês escolhi mais três fotos sendo duas aleatórias uma com uma frase e outra de uma imagem diferente a minha impressora ela é a jato de tinta se a sua impressora for assim também vai ficar perfeito caso não for eu aconselho você que vá em uma gráfica e peça para imprimir para imprimir você vai precisar do papel fotográfico na gramatura 180 esse eu comprei e vem 20 folhas e eu paguei 11 reais e você vai imprimir no lado brilhoso do papel fotográfico lembre-se que para impressão o tamanho precisa ser de 9 por 13 quando você selecionar você vai ver que as quatro fotos ficaram certinho uma do lado da outra e vai ser nesse formato que você vai imprimir nessa etapa você precisa ter paciência porque às vezes não sai perfeito de primeira lembre-se também de assim que sair as fotos você esperar secar um pouquinho para que não borre e ficou assim perfeito, as quatro fotos juntinho agora você vai para a etapa de cortar lembre-se que você não vai cortar deixando as molduras pretas e ficou assim todas as fotos, as que eu já tinha feito antes inclusive as que eu fiz agora e fica muito bonito o tamanho para a quarta etapa você vai precisar de todas as suas fotos um barbante e no meu caso eu usei esses clipes que eu já tinha em casa mas você também pode usar prendedores existem vários tipos de prendedores de tamanho você pode pintar e usar a sua criatividade e os meus são assim eles são douradinhos e são bem pequenininhos e é isso que deixou o charme no meu varal de foto agora nós vamos começar a montar o nosso varal de foto e eu coloquei assim dois barbantes e eu usei as minhas prateleiras como suporte para prender e eu fui intercalando as minhas fotos e aí nessa etapa você também tem que usar a sua criatividade fazer de acordo com o que você acha que fica mais bonito lembre-se de esticar bastante o barbante porque quando você colocar as suas fotos vai pesar um pouquinho e o primeiro varal ficou assim coloquei todas as minhas fotos intercalando de pessoas, eu, minha família e agora eu vou começar a colocar a parte de cima que o espaço é menor e eu só vou colocar poucas fotos eu gostei muito achei que ficou bem delicadinho principalmente porque eu usei esses clips e não ficou tão grosseiro como se fosse o prendedor mas é opcional e eu gostei muito eu achei que ficou super legal você também pode fazer um varal de foto somente com o barbante mas eu optei por fazer com dois e ficou assim bom, então foi esse vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia de fazer um varal de fotos polaroides como eu disse você pode não só decorar o seu quarto mas decorar também a sua sala o seu estúdio o seu cantinho de edição de vídeo o seu cantinho de estudo você pode decorar até o seu ambiente de trabalho se puder então eu espero muito que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo de se inscrever em todas as minhas redes sociais para me acompanhar em tudo e eu também te peço para que se você não entendeu alguma coisa que eu falei no decorrer do vídeo se você ficou com alguma dúvida pode perguntar deixe aqui nos comentários que eu vou responder sim com certeza e é isso aí gente um beijão e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo